O PowerDirector é o meu editor favorito e eu vou explicar o porquê. Primeiramente, você pode observar que a gente tem vários formatos aqui que podemos usar em nosso projeto. Você pode ter o formato do YouTube, formato do Instagram, celular e formato quadrado. Formato celular, formato Instagram é quadrado e formato Instagram é 4x5. Então eu vou escolher aqui o formato YouTube. Por que eu gosto do PowerDirector? Pela sua simplicidade das ferramentas. Basicamente isso. Antigamente eu até usava ele, mas não era tão bom como é hoje em dia. E vai te surpreender, viu? Eu prefiro ele do que o KineMaster, por exemplo. Ele é um aplicativo pago, você tem que ter uma assinatura. Se eu não me ganhar, é R$130,00 por ano. Aí a assinatura mensal é mais cara, é R$30,00 por mês. Então não compensa. É melhor você comprar a anual. Beleza, aqui tem os arquivos. Aqui eu encontro o vídeo. As bibliotecas de vídeo do meu celular. E também tem o Google Drive. Os vídeos que tiverem no Google Drive, se eu tiver sincronizado na minha conta, eu consigo acessar por aqui. Fotos é a mesma coisa. Apesar que tem aqui fotos de arquivos, observa. Vídeos de arquivos. São vídeos que você pode usar aqui no seu trabalho, né? Tem que ver direitos atorais. Você sempre clica nesse i. Eu sempre usei os vídeos do Pixabay e nunca tive problema nesse site. Todas vezes em quando eu pego um vídeo aqui. Nesse aqui, tá? Mas você tem que ver direitos atorais. Fotos é a mesma coisa. Aí você tem o quadro de fotos. Um quadro em branco, se você quiser. Um quadro de cor, né? Se você quiser colocar. E o Google Drive. E as fotos que você tem no celular. Embaixo são os modelos que você pode usar de introdução. E de tela final. Legal de tela final é que você pode colocar o seu vídeo lá. Indicando um outro vídeo com o projeto já pronto, né? Aí tem de família, desenho e verão. Isso aqui você tem que ter assinatura para ter acesso a esses projetos, né? Música. A mesma coisa. Você vai encontrar músicas aqui do próprio aplicativo. Que eu não recomendo usar em canal de YouTube. Que pode dar problema, tá? Se você quiser saber mais sobre música. Eu vou deixar um vídeo que eu fiz aí na descrição. E efeitos sonoros. Pode aplicar os efeitos sonoros aí no seu projeto. Beleza? Então vamos começar. Primeiramente eu tenho o mais aqui. E esse botão de camada. Existe uma diferença entre os dois. O mais eu vou adicionando o projeto na camada 1. E nesse aqui eu adiciono o projeto na camada 2. A camada 1 é linha 1 e camada 1, tá? Vamos chamar assim. Linha 1 e camada 1. Que aqui é música. Vou clicar no mais. Eu vou adicionar meu vídeo. Que já está no Google Drive. Já tem uma pasta aqui já do Google Drive. Vou adicionar ele aqui dentro do projeto. Observe que meu vídeo está aqui. Aonde tiver essa agulha é aonde vai ser feita a edição. Agora eu quero adicionar uma imagem nesse projeto. Mas não quero que a imagem fique aqui no fundo do vídeo. Se não. Se eu adicionar no mesmo caminho. No maisinho. Ele vai aparecer aqui. Eu preciso adicionar esse projeto na camada. Então eu vou sair daqui. Tá? Sai daqui. E vai nessa opção aqui de camada. Entrando na opção de camada. Vai em fotos. Escolhe a foto que você quer adicionar no projeto. Clica sobre ela. Clica em mais. E a foto será jogada na camada em questão. A primeira camada aqui. Se eu fizer de novo. Vou vir em fotos. Vou adicionar esse açaí aqui. Ele vai jogar na camada de baixo. Criando a camada 2. Beleza? E isso é legal. Você pode fazer vários efeitos de camadas aqui. Eu só queria a primeira imagem. Então eu vou voltar aqui. Se você pegar o vídeo principal e arrastar para... Pegar a foto e arrastar para cima. Deixa eu tentar arrastar aqui que eu estou com... E pegar o vídeo aqui e arrastar para baixo. Você aplica um efeito trocando. Deixando a foto na linha principal. Ou seja, já vai ficar escondida. Porque a camada está sobre a imagem. Sobre a principal. Aí, por exemplo, eu quero fazer um chroma key. Você joga para cá. Aí com o fundo verde. O vídeo com o fundo verde. Você joga aqui. E aplica o efeito chroma key. Que eu vou mostrar daqui a pouco. Então vamos lá. Vou voltar aqui tudo de volta ao projeto. Vou voltar aqui mais rápido. E vamos lá. Vamos falar das ferramentas. Clicando sobre o vídeo. Vai abrir esse lápis. Clicando sobre o lápis. Vai abrir as ferramentas. Olha como é que ele é bem dinâmico. Dividir. Você pode dividir e cortar a parte do vídeo que você não quer. Então eu vou dividir aqui. Dividir aqui. E cortar o centro. Então eu clico sobre o centro. E aqui eu tenho uma lixeira. Se eu clicar nessa lixeira. Eu cortei aquela parte lá. E as outras partes ficaram. Olha como é que é fácil a ferramenta de corte. Muito dinâmica. Clicando aqui de novo. Clicando no lápis. Vai aparecer ferramenta de edição. Tem volume. Aqui eu posso tirar o áudio do vídeo. É feito para gradação. Inicial e final. E volume aqui em cima. E eu tenho esses pontos aqui. Que eu posso fazer uma variação de volume. Então por exemplo. No primeiro ponto. Eu quero o volume 200. Aí eu clico no mais aqui. Ele já criou um ponto. Eu venho para cá. No segundo ponto eu quero o áudio aqui. Ele já vai criar outro ponto. Eu venho para cá. Aí eu subo. Ele vai criar outro ponto. Beleza? Se eu quiser cancelar esse ponto. Eu clico no menos que tem aqui. Ele vai cancelar o ponto de novo. Porque essa aqui já está no esquema. Certo? Vamos voltar aqui. Vamos continuar a edição. Mixagem. Eu posso abaixar a música de fundo. Enquanto eu escuto a música principal do vídeo. Aí eu controlo. Se eu quero uma música bem baixinha no fundo. E o vídeo principal bem alto. É uma ótima ferramenta. Você pode estar usando. Temos aqui a ferramenta de áudio. Que é essa aqui. É uma versão. É na versão paga. E eu tenho um afinador de voz. Que eu posso mudar a minha voz. Com vários efeitos de voz aqui. Inclusive respondendo a uma pergunta aí. De uma pessoa no canal. Qual aplicativo que tem efeito de voz? Isso aqui tem. Colocar voz de esquilo aqui. Vamos ouvir? Vou deixar essa voz chata de esquilo aqui. Vou voltar. Beleza. Apliquei o efeito. Eu tenho clareza. Essa clareza aqui é para remover ruído. Se o meu áudio tiver com muito ruído. Eu aumento aqui. Ele vai reduzir aquele ruído. E deixar o seu som mais claro. Sempre uso. Porque nesse aplicativo aqui. Essa ferramenta é boa. É boa. Pode ter certeza. É muito boa, cara. Para celular. Ela é muito boa. Uso sempre. Mesmo que não tenha ruído no áudio. Narração. Que você pode gravar. Gravar aí do seu microfone. Do celular. Você clica durante o aplicativo aqui. E faz a sua gravação. Eu não vou fazer isso. Mas aí é só para mostrar a ferramenta aqui para você. Aí temos mais coisas. Filtros para editar o vídeo. Então filtros que você pode colocar aqui para aplicar. Efeitos. Aí você vai encontrar ajuste de imagem. Um ajuste geral de nitidez, tonalidade, temperatura, matiz e saturação. Aí você escolhe qual o efeito você quer usar. Velocidade. Se você quiser deixar uma parte do vídeo mais rápida. Como é que eu faria isso? Eu cortaria uma parte aqui. Então vamos lá. Dividir. Eu vou dividir aqui de novo. Eu quero deixar essa parte aqui rápida. Então eu venho aqui em velocidade. Aumenta a velocidade dela. Ele vai diminuir o tamanho do vídeo. Só que vai ficar mais rápido. Vai falar rápido. Você pode manter o tom. Clicando aqui. Manter o tom ativado. E tem essa ferramenta. Aproximar e afastar. Que eu não uso. Eu acho. Sem necessidade. Voltando aqui. A gente tem efeitos. É a mesma coisa aqui. Você pode aplicar alguns efeitos no seu vídeo. Estabilizador. Olha que legal. Se tiver um vídeo que está balançando muito. Você pode estabilizar esse vídeo. E aí ele vai. O aplicativo vai tentar estabilizar ele. Pode acontecer de dar um corte. Um pedaço. Cortar um pedaço do vídeo. Então você tem que dar uma olhada. Para ver se compensa usar estabilizador. Suavização de pele. Você fez um vídeo. Você quer deixar o seu rosto mais bonitinho. Aí você vem aqui e suaviza a sua pele. Ele é um efeito tipo blur. Que vai deixar meio manchada a sua pele. Assim meio embaçada. Tirando as manchas do rosto. Se exagerar muito. Você vai ficar meio embaçado. Então use com moderação. Preencher. Porque você pode ajustar. Se o vídeo não estiver. No padrão certinho. Ele vai preencher. Colocando um fundo aqui. Ou preencher completo. A área do vídeo. Ou colocar um plano de fundo aqui. Desfocando. No caso aqui. Eu não tenho como usar essa função. Porque o meu vídeo já está totalmente preenchido aqui. Posso fazer isso depois em outros tutoriais. Substituir. Você vai substituir o vídeo. Que você está editando. Eu não quero isso. Temos a panorâmica. Que é para você fazer aquele movimento de zoom. Não vou enrolar muito. Vou mostrar aqui só as principais. A parar. Que você pode ir. Fazendo gesto de pinça. Você pode dar um zoom mais rápido no seu celular. Você dá um zoom mais rápido. Muito mais rápido. Aí você corta a parte. Igual eu fiz lá na área de áudio. E dá o zoom só onde você quer aqui. Né? Paramos aonde? Aqui ó. Vamos parar. Girar. O vídeo vai ficar girando. Inverter. Congelar quadro. Que ele vai tirar tipo uma foto daquela área. E vai ficar congelada. E isso são as ferramentas que tem, né? No aplicativo. E aí tem as outras aqui ó. Duplicar e reverter. Temos o chroma key. Mas o chroma key vai funcionar na camada de baixo aqui. Clica em lápis. Vai aparecer aqui ó. Efeito transformar. Aqui ó. Chroma key ó. Clica aqui. Seleciona a área do verde que você quer remover. No caso eu não tenho a área verde nesse vídeo. É só você clicar aqui na área verde que ele vai remover o fundo, tá? Que você controla o intervalo desse fundo chroma key e a clareza dele. Pesquisei muito por um aplicativo que tivesse um chroma key bom. O melhor que eu achei. Por incrível que pareça. Não é propaganda. Não estou ganhando nada desse. Mas por incrível que pareça. É do Power Direct. Cara, o chroma key melhor. Melhor. Mais suave que eu achei. Pode ter outro. Não achei não. Se você souber. Um outro aplicativo que tem um bom chroma aqui. Comente nos comentários. Pronto. Se você quiser adicionar uma música. Se eu venho aqui nesse iconinhozinho aqui de música. Procuro uma música que você quer adicionar. Eu vou adicionar uma música aqui do meu Google Drive mesmo. Vou pegar uma música que já é da própria biblioteca do YouTube. Aí ele vai baixar do Google Drive. Aí eu clico sobre. Ouço. E arrasta ela para o projeto aqui. Eu posso clicar em mais também que ele já vai para o projeto. Então eu tenho o vídeo principal em cima. Tenho uma foto aqui. Só posso clicar aqui para aumentar o tamanho. Se você estiver arrastando e ele não estiver aumentando. E você pode fazer o seguinte. Vai no lápis. E vai em velocidade. Cadê esse? Deixa eu achar aqui. Acho que aqui não vai ter. É porque você está na linha principal. Aí você tem que ir em velocidade e puxar ele aqui. Aumentar o tempo. Porque aí a foto. Se ela estiver na linha principal ela aumenta. Essa função aqui. Aqui a velocidade. Essa função aqui. Aí você aumenta a velocidade dele. Ele vai aumentar o tamanho da foto. Beleza? Se estiver na primeira linha. Na segunda linha ele não aparece essa opção. Aí você consegue mexer aqui. Que é na camada. E mais efeitos de imagens aqui que você pode aplicar. Borda, sombra. Não vou enrolar muito aqui não. Senão a gente perde o propósito do vídeo. Então está aqui o vídeo. Cortei. Cliquei no meio dessas transições. Vai aparecer aqui transições do aplicativo que eu posso usar. E olha, é surpreendente as transições que temos nesse aplicativo do PowerDirector. Então são várias. Várias. Aí você usa aí nos seus projetos. Se não quiser mais, só clicar em nenhuma que sai. Vou botar essa aqui. Beleza? No áudio. Clica sobre o áudio. Vai aparecer aqui o lápis. É os efeitos de áudio, né? Entendeu? Ó, lápis. Dividir, volume. Isso aqui eu já expliquei tudinho. Substituir e duplicar. Se você quiser aumentar o tamanho da música para chegar até o final do vídeo. Você clica sobre a música e duplica ela e já joga aqui, tá vendo? Diminui aqui. Clica sobre essa opção aqui. Arrasta para cá. Pronto. Já coloquei duas músicas, né? Controle. Lembra onde é o controle? Então clicando aqui. Vem no lápisinho. Vem na mixagem. E eu consigo controlar o volume, ó. Aumentando a música. Diminuindo a música. Legal, né? Bom, e é isso daí. É o PowerDirector. O melhor editor de vídeo é o editor que eu uso para fazer um monte de coisa. Quero escrever no vídeo. Clica aqui sobre o vídeo. Vem aqui nessa opção da... Volta aqui, né? Clica no vídeo. Vem aqui na opção de camada. Em texto. Eu posso adicionar camadas padrões de rede social. Então, quero falar sobre o meu Twitter. Eu venho aqui e coloco adiciono no Twitter aqui. Ele vai adicionar o texto. Olha lá. Tá aqui o texto. Basta clicar sobre ele. No lápis. E aqui, clicar em editar texto. Eu consigo mudar o que está escrito aqui dentro do texto. Se o texto tiver duas linhas, vai aparecer mais opções aqui para você descer e escolher o texto. Aqui você muda a fonte. A cor do texto. A cor do gráfico. Vou botar esse vermelho aqui, ó. A cor do gráfico. Aqui você divide. Eu acho que não tem necessidade para ficar dividindo, né? É bom para você fazer vários textos de sequência, né? E aqui você duplica. Então, eu vou mostrar mais algumas coisinhas do texto. Vou clicar aqui. Vou vir aqui na... Vou vir aqui na camada. Texto. Aí tem um balão de fala que eu gosto de usar de vez em quando. Porque tem uma musiquinha legal, ó. Balão de fala eu uso em alguns vídeos. Texto de vestido eu uso raramente. Citação eu uso raramente. Então, tem vários efeitos de texto que você pode adicionar. Tem também efeitos de vídeo que você pode aplicar, como eu mostrei naquela hora. Você pode simplesmente escolher um vídeo aqui já desses bancos de imagem. Ou fotos. Ou adesivos. Aí tem adesivos aqui de efeitos especiais e tal. Tutorial. Você pode aplicar. É só clicar nele. Ele vai baixar online, né? Aí você clicar no mais e ele vai jogar para o seu projeto aqui. E você clicar no efeito que você quiser no seu projeto. Jogar ele aqui, ó. Legal. Clicando aqui. Modelo de vídeo. Posso adicionar no final do vídeo um ícone desse aqui para poder fazer a divulgação do meu canal, né? Observa que são várias ferramentas práticas que te ajudam, né? Que te auxiliam para você terminar o seu vídeo logo. Ó, como sequência final. Pronto. Jogo lá no final. Basta clicar sobre. Clicar no lapizinho e editar. Clicando no texto. Editar texto. Eu mudo o texto que está aqui dentro. A mesma coisa na opção de baixo. Editar texto. Eu mudo o texto que está aqui dentro. Beleza? E é isso daí. Depois, é só você clicar nesse íconezinho que tem a seta para cima. E escolher onde você quer salvar. Eu quero salvar na galeria ou no cartão. Clica aqui. Aí você pode salvar. Se o seu celular tem câmera em Ultra HD. 4K. Provavelmente você conseguirá salvar em 4K o arquivo que você gravou. Se ele não tem, então ele vai ser em Full HD, HD ou SD, tá? Então você escolhe o tamanho. Coloca o nome do projeto aqui. Bota aqui qualquer coisa aqui. Só para mostrar, né? Canal. E clica aqui, ó. Produção. Pronto. Você já fez aí a renderização do seu vídeo, tá? Eu estou fazendo bem resumido aqui. Porque é para apresentar o programa para você. Mas depois, eu estarei explicando as ferramentas principais detalhadamente. Por essa razão, eu peço a você que se inscreva no canal. Para que você possa aprender mais sobre o PowerDirector. Ou outros editores, como o InShot, como o KineMaster. Que eu uso bastante, tá? É isso daí. Depois vai estar aí, salvo no seu celular. Valeu. E até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.